Anka, Belé, Asuka e a garotinha Lee Morgan estarão unidas contra o Beck Lynch, Rhea Ripley e Sonya Deville. Combate de trios femininos essa noite no Monday Night Raw. Olha, estou aqui com o adversário do Vir Mahan, Burt Hanson. Burt, eu tenho que perguntar, já vimos vários adversários do Vir serem detonados por ele. Por que você aceitou esse combate? Olha, o Vir é assustador. Mas eu aceitei participar desse combate porque durante toda a minha vida eu sempre quis competir no Monday Night Raw, ainda mais na minha cidade natal, Greenboro. Durante anos, trabalhando aqui no restaurante do churrasquinho do Stanley, eu sonhei com esse momento. E essa noite, finalmente vou fazer meu sonho virar realidade. Boa sorte. Vamos lá, eu, rapaz do churrasquinho, Burt. Redson. E boa sorte nisso, Roberto. Puxa, cara. Nossa. Vir Mahan. Uma advertência do juiz para se afastar. Tem que dar espaço ali, diz o Mr. Bennett. Olha aí o Burt. O churrasquinho de gato está enfrentando um leão hoje. E com essa juba parece mesmo um leão, o Vir Mahan. Mas é o sonho do Burt, Roberto. Vai que ele vence esse combate, Roberto. Seu sonho pode virar realidade. Pesadelo também, né? Depende. De um lado para o outro. Nossa, joelhada no estúdio. Que lado. Atiu para cima. Nessa avalanche. E aí vem o Arjuna. Aí vem o Arjuna Hanatunga, Roberto. O golpe do Arjuna. Olha o polegar. É o polegar para... Quase arrancou o pescoço do Burt. Amanhã folga no churrasquinho, hein? Amanhã não trabalha. Não vai ter, não vai ter. Não, não. Tem muita gente que vai ter que lanchar em outro lugar. Amanhã sopinha na cama, no máximo. Olha aí. O que é isso? Coitado, rapaz. Está quebrando o pescoço. Chega aí, juiz. Interrompe. É isso aí. Acabou. Acabou, Bennett. Solta, solta. Certo. Vitória indiscutível de Viva. Maan. De acordo com as últimas semanas, vem mais castigo do Viva. Coitado do rapaz. Cidade Natal, Roberto. Convidou a namorada, ex-namoradas, amigos, ex-amigos para assistir. É o patrão dele do churrasquinho, está aqui assistindo, Roberto. Olha o que estão fazendo com o rapaz, um pobre, um trabalhador. Não, mas não pode, hein, Bennett? Não pode ainda, hein? Pessoal vaiando. Vira. Vira. Chega, solta o rapaz, aí. Semana que vem, se Deus quiser, Roberto Figueiroa contra o Viva. Mas olha como ficou lá o churrasqueiro. Três dias. Três dias, licença médica. Que coisa. Toma uma cotovelada ainda no Viva. Nem o Viva acreditou. Desaforado também, Roberto. Mas olha a força do Leão. O remeço do críquete. Parece uma cambalhota no ar. O churrasqueiro, e aí, morra abaixo. Depois disso, foi morra abaixo. Finalizador aqui, rapidinho, desistiu o Burt. Mas foi apenas o começo do castigo, em cima dele. Mais uma vítima de... Veer Mahan. Quanto ao desafio do Edge, eu aceito. E, por outra razão, ele pode falar o que ele quiser. Sabe, Sabe. Dá licença, dá licença. Aconteceu há duas semanas atrás, o AJ Styles apanhou bastante do Edge. E do Damon Priestley nos vestiários ali. E depois, ainda castigaram o AJ Styles com aquela banqueta no vestiário. Repentando o ombro dele. Integrante do Universo WWW. Prepare-se para a chegada desse fenomenal. Acompanhado por Damon Priest, o sinistro Edge. O dia do julgamento, o dia do julgamento, o Judgment Day. Acompanhado por WWE Hall of Famer, o Edge representando o Judgment Day, Damian Priest. O momento importante para Damon Priest. Estará competindo a seguir contra AJ Styles. E ao meu ver, Roberto, irá provar a oportunidade que o Edge concedeu para ele de ser o seu braço direito nesse grupo. O Judgment Day, o dia do julgamento. A seguir, se AJ Styles bater o Damon Priest, ele estará banido do WrestleMania Backlash. O ringue vai pegar fogo a seguir. Confusão. Durante a assinatura do contrato pela unificação dos títulos das duplas, levou uma grande batalha na WrestleMania Backlash. Nessa sexta, Drew McIntyre estará na casa de Roman Reigns, antes do combate no Backlash. E mais um New Day. E mais um capítulo contra Sheamus e Rich Holland. SmackDown Sexta. Alô, 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 Alô.